Se está cansado de sofrer com ping alto em jogos, travamentos e descer, conheça no ping, teste e comprove por 7 dias grátis. Assinando e usando o cupom CADUGAMER você ganhará 30% de desconto, link na descrição. Fala aí galera, beleza? CaduGamer na área. Bom galera, é o seguinte, a pedido de vocês eu venho trazer um teste de Resident Evil 2 Remake, né? Em seguida, depois eu irei também gravar o teste do Resident Evil 3 Remake pra vocês estarem vendo aí como é que roda no 5600G, sem placa de vidas, as informações estão tudo na tela aí como vocês podem ver, né? O clock está em 2000 MHz, as memórias estão em 3800, né? CL16. A VRAM eu deixei 4GB na BIOS compartilhada lá no modo forçado lá, né? Senão não fica, pelo menos a minha placa-mãe não fica. Os graves estão em 1080p, a minha defidelite de modo equilibrado, sobre ação 3AA, textura como está 4GB, eu deixei 3 ali, né? Deixei o quadrado da média em uma coisa, a sombra no mínimo, né? O restante, como vocês podem estar vendo aí. Deixar, galera, pode deixar o like, ficar com a inscrição, o sininho ativado. E vamos aí direto pra o que interessa. Vou dar um pequeno corte, sem que entrar aqui eu já volto aí, segura aí. Bom, galera, pareci na delegacia, porque a delegacia é uma das partes mais pesadas do game, né? Eu exerrei esse game aqui de tudo quanto é jeito. De vários jeitos, eu vou dar uma volta pra vocês estarem vendo aí, beleza? Está rodando muito bem na casa de 60 FPS, nessa qualidade gráfica que eu coloquei. Sem gravar, ainda está subindo 5 FPS a mais ali, né? Então, é uma coisa muito legal, o gráfico também está bacana, né? Vou dar uma volta pra vocês aí, beleza? O gravador, ele complica um pouquinho a gravação, viu, galera? O que é que você está acontecendo com você? O que é que você está acontecendo? O que é que você está acontecendo? Caralho, mano. Esse difícil morrer, hein? 400 tiros pra morrer, velho. Rodando muito bem, galera. Essa oscilada é realmente do... do gravador, mas está lisinho. Já joguei um pouquinho já pra testar antes de comentar com vocês. Lembrando que eu estou fazendo dual channel, né? Tem um carinha aqui, quer ver? Não tem medo não, filho. Já sei que vocês aparecem aí. Nossa, faz muito tempo que eu não jogo, velho. Caramba. Eu já tinha instalado ainda, porque às vezes dá vontade de jogar, mas fazia tempo que eu não jogava. Olha, com uma delegacia mais pesada aqui, está batendo bem mais FPS. Está vendo? Está dando muito mais liso. Esse 5600G é muito bom, galera. E esse aqui, cara, ele é o mais pesado, viu? E no 3,5 que a gente vai conseguir olhar até com os FPS a mais. Conforme tu for. Dá esse lag aí, cara. É do jogo, sabe, galera? É do jogo, sabe, galera? Eu não estou com a paradinha daqui. E aí galera, gostou do desempenho? Eu coloquei nesse modo rec aqui Pra ficar mais escurinho Porque é no modo coisa Seja RGB O que acontece? Fica muito desverdeado Mas fica mais clarinho Quem gosta assim Aí galera Fica mais clarinho Não sei como vai ficar a gravação aí pra vocês Vou pegar mais algumas partes pra vocês verem Tem um monte de zumbi ali Que pouca bala Estão tudo ali disfarçados E aí galera, gostou do desempenho? Roda lisinho? 5600G Faz bonito ou não? Olha isso, cara O poder desse processador Ele é muito foda Vou pegar mais um pouquinho na delegacia MD Fidelite também Ajuda pra caralho, né velho? Lembrando que tá em Full HD, hein galera? Bora galera, no like Galera que tá na estreia Bora explodir o like Galera que tá vendo o vídeo aí novo Se inscreva no canal Ative o sininho pra novos conteúdos Compartilha pra dar aquela força E pro Cadu Vocês queiram deixar seu comentário E qual testes queiram ver aí No 5600G Ou no PC fraco E etc Ficando por aqui Pra vocês terem gostado do vídeo Se não gostou, deixe só a dica construtiva Qualquer coisa que venha melhorar E o Cadu Caso você não tenha gostado Se gostou, não esqueça de deixar seu like aí Beleza? Um grande abraço Até o próximo vídeo E... Fui! Esse vídeo é oferecimento Aos membros do canal Bruxão Meu parceiro Bruxo Patrocinador aí Três meses no modo supremo Muito obrigado aí Vários meses também no modo Modo master E 17 meses aí participando do Do clube dos membros do YouTube Muito obrigado Bruxão Aloysio Marcelo Meu amigo De muitos anos É... O famoso pica-pau de sunga O Rave Tá comigo também há muitos anos também Já dois anos quase, né? Muito obrigado pela sua Sua parceria Alquira O famoso Vitim Patrocinador quase um ano Já com nós aí também Muito obrigado pela participação Natan também Sempre ajudando Patrocinando aí o canal Ajudando também Dezoito meses Quase dois anos também Muito obrigado aí Pra sua ajuda também Deu ajuda lá na Na vaquinha da placa-mãe Do PC Fraco Muito obrigado pelo seu apoio Rafael Robson também Onze meses comigo Muito obrigado Né? Pelo carinho E o Coringa, né? O Coringa tá mais de dois anos Comigo aí, né? Mais de três na verdade, né? Coringão, parceiro também De décadas também já Muito obrigado pelo seu apoio Durante esses três anos de canal Lembrando que o canal do Cadu Game Já tem mais de oito anos Mais de nove anos já Já fez Já trabalha aqui na plataforma YouTube Beleza? Esse é um oferecimento Agradecimento a todos Que colaboram com o canal aí Tanto nos likes Na inscrição E também os que apoiam aí Com o patrocinador Com o patrocinador